Vamos ao caminho Vamos ao caminho do Belém No caminho encontrei um cavalinho Ele fazia assim Vamos ao caminho, vamos ao caminho do Belém Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um jacaré, no caminho encontrei um jacaré Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um elefante Ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um macaco Ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um canguru No caminho encontrei um canguru Ele fazia assim Ele fazia assim Ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um leão No caminho encontrei um leão Ele fazia assim Ele fazia assim Ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho Vamos a caminho de Belém Legenda Adriana Zanotto